Fala, galera! No vídeo de hoje, vocês vão ver o meu EDC. Eu sou o Mac e você está no Desbrava Tube. Está aberta a temporada aqui no Desbrava Tube do Desafio EDC. O que você carrega no seu dia a dia? Cada um de nós tem uma realidade diferente e cada um de nós carregamos coisas diferentes no nosso dia a dia. E a proposta do Desafio EDC é convidar você, que tem canal de sobrevivência e aventura, ou você que é inscrito aqui do canal, a enviar vídeos aqui no Desbrava Tube para mostrar o seu EDC. E nós vamos publicar aqui no canal. E eu aguardo você no Desafio EDC. Galera, estou aqui no meio da roça, época de cigarra e mariposas. E esses unidos aí são os insetos aí que nos acompanham neste vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu EDC, o que eu carrego junto ao corpo, o que eu carrego dentro dessa mochila. A mochila é uma mochila Oxford, vendida no Mercado Livre. Foi dado de presente da minha tia, que pertencia ao meu falecido tio, que Deus o tenha. Então eu carrego com muita estima. E o nome dela eu dei como Jorge, em homenagem a ele. Tenho uma calça tática, um calçado moto de segurança. Esses são as minhas vestimentas. Para quem não sabe, eu sou mecânico, técnico de segurança de trabalho, e técnico em mecatrônica. As minhas atividades de hoje em dia se resumem em mecânica e técnico de segurança de trabalho. Então o que eu carrego comigo corresponde ao meu dia a dia. A minha necessidade é uma, a sua é outra. Vamos botar aqui o seguinte, a primeira coisa, o meu chaveiro, né? Vou botar o meu chaveiro aqui em cima, o meu canivete, carrega numa bainha, fica fumo, deixar ele aqui, a minha carteira. O que faltou aqui foi o bracelete para corte, que eu não trouxe hoje. Primeiro aqui é um chaveiro, chaveiro comum, com mosquetão. Eu tenho a chave da casa, a chave da Fiat Uno, a nossa formiguinha carregadeira, a chave da Comosa Cascavel, a chave do sítio, que sobrou aqui do sítio. Eu sempre carrego dessa forma assim, tá vendo? Sempre tem um chaveiro diferenciado para marcar a chave que eu quero usar, né? Se eu quero ir para o sítio, eu sei que essa aqui é do sítio. Um outro item aqui, indispensável, é o Letteman. Um canivete multifunção, Letteman Wave, tá? Fiz uma parceria aí com o Marcão, dei para ele de presente uma balestra em troca disso aqui. A balestra eu nunca usei direito, o Letteman eu uso todos os dias, estou usando ele. A outra aqui é a carteira, uma carteira comum, é a foto da família aqui. Começando com esse cartãozinho aqui, fininho, tá vendo? Ele é um copo de papel, então eu posso aqui tomar café, beber água, caso não carregue comigo uma garrafa, caso não esteja com a minha bolsa. Na minha bolsa sempre está uma garrafa. Mais um cartão de sobrevivência, mais outro cartão de sobrevivência, e o terceiro está aqui. Então eu tenho aqui uma faca, caso não esteja aqui com o Wave, que é muito difícil, né? Se transforma realmente em uma faca. Isso aqui é um cartão de sinalização. Isso aqui foi feito de disco rígido. Eu tinha visto no canal do Juliano Toniolo, que ele fez com disco rígido de HD. Foi o que eu também fiz. Tem esse furinho aqui, onde você observa, mira na aeronave, para poder pedir ajuda, um SOS. Então eu tenho que pulir também. O último cartão aqui é um cartão comum, também, de sobrevivência, que tem várias modalidades, uma serrinha, um abridor de lata, uma chave para poder afrouxar algum parafuso, né? E aí por aí vai. Um abridor de garrafas. E isso é o que eu carrego junto ao meu corpo. Agora vamos destrinchar o que eu carrego dentro da mochila. Eu vou retirando item por item. Começar a mostrar por bolso. Esse bolso aqui da mochila que tu carrega. E esse item. E esse item. Esse outro de tento aqui. Um esse, mais esse, mais esse. Tenho aqui mais dois chaveiros, né? Um mosquetão. Então nesse chaveiro eu tenho um isqueiro maçarico, um cortador de unha com lixa e abridor de garrafa, indispensável. Uma chave para sim card. Um teste de se tem energias. Isso é 110, 220. É importante porque quando eu coloco a combosa cascavel para fazer camping, né? E lá tem energia 110, 220. Eu testo a tomada antes para saber qual é. Um pica-fumo. Esse aqui foi a Ione que me concedeu esse pica-fumo inox. E depois disso eu tenho uma lanterna, certo? Uma Letteman. E minha, não sei a numeração dela. Do que 25. Aliás, essa lanterna é da minha filha, tá gente? Álcool em gel. O outro chaveiro aqui é de chaves que eu carrego normal uma calculadora comum, uma fita métrica e uma outra lanterna. Essa aqui é a minha. Lanterna de cabeça, tá? E ela, além de tudo, ela é imantada, tá gente? É uma na ponta dela aqui, ó. Isso é ótimo. Você, como vai desviçar veículos, você pode colocar ela imantada ou pode colocar ela na cabeça. Muitas vezes o local não permite iluminar com ela na cabeça. Você tem que colocar ela no cantinho lá e deixar ela quietinha. E ela possui aqui, ó, forte, fraco, estrobo. Segura ela por dois segundos. Ela vai emitir um sinal de SOS. Não são todas que fazem isso, tá? E essa função é muito importante que eu vejo. Passar para os próximos itens. Eu levanto aqui, eu tenho um elástico, que eu chamo de Maria Chiquinha, na cor verde. Um protetor auricular. Do lado de cá, eu tenho duas canetas. Uma preta e uma outra azul. Na parte interna aqui, eu tenho o meu laptop. Tenho uma faca, baco. Tenho uma extensão de sete metros. Um, dois, três, quatro, cinco. Bocais aqui para colocar os guiados nossos. Computador, carregador de celular 1, carregador de celular 2 e aí por diante. Um beijamim, tá? Esse aqui é interessante porque ele é deslocado do centro. Quando você coloca, você não perde a colocação do lado aqui. Porque tem um som no meio, né? Quando você coloca aqui, você perde um lado e o outro perde o outro. E aqui não. Se o local lá tiver três tomadas, eu posso usar aqui. E posso ainda deixar essas duas livres. Por que eu tenho esse beijamim? Muitas vezes uma pessoa pode estar usando. Não tem como tirar ela de lá. Então eu peço por gentileza, coloco esse, coloco o dela na parte de cima e a extensão minha, coloco na que sobrou. Nessa parte de cima aqui, meu óculos de grau, meu óculos de sol. Esse aqui é polarizado, é muito bom. Consegue enxergar melhor. Polarizado é bem melhor, tá gente? Eu tenho o Perfect e um lenço, tá? É bom você forrar as coisas na hora de fazer uma refeição ou até mesmo para limpeza. Uma boa sacada nesse aqui é esse saco. Parece saco de gelo, mas não é saco de gelo. É saco que se vende em mercados, tá? Que é igualzinho o saco de gelo, porém ele não tem um furo aqui no final. Geralmente o saco de gelo vem com um furo aqui ou um furo aqui. Para escoar toda a água. Tudo que não pode ser molhado, vai aqui dentro. Na parte superior aqui eu tenho uma bolsinha que contém todos os pendrives, cartão de memória, adaptadores, tá? Tipo C, um pendrive, outro pendrive. Aí eu tenho também as duas extensões, tá? Tipo C, tipo A para tipo C. Eu tenho os dois carregadores. O carregador que vem com tipo A e o carregador turbo tipo C. Uma caixa aqui, mental, tá? Eu carrego meu fone de ouvido. Dessa forma não embaralha e não estraga o fone de ouvido, certo? Essa caixinha é muito boa com EDC. O meu carregador veicular. Ela tá até quebrada aqui, tá vendo? Mas esse aqui eu tenho mais de sete anos comigo, esse carregador. Ou um celular, tá? Esse celular aqui eu só uso para situações... Como eu vou dizer? Esse vídeo vai ficar muito longo se eu explicar quais as situações. Vou deixar para um outro vídeo o que eu uso para esse celular aqui. Aqui acabou, aqui acabou. E só restou esse carinha aqui, ó. No bolso de dentro eu tenho uma garrafa da Stanley. Conserva a água gelada por muito tempo. Eu já fiquei mais de 24 horas com o gelo aqui dentro. Muito mais. Facilita na hora de você encontrar um bebedouro no meio da cidade. Tem esse organizer aqui da Crazy Homos. A Voyager. E tenho minha caixinha de utensílios, tá? Eu chamo de tipo caixa de ferramenta. Então, ele tem aqui vários reparos. Aqui é um porta-óculos, né? Tá comigo, ó. Há muito tempo. O que nós temos aqui? É um kit reparo. Esses dois caras aqui, eles são sinalizadores, tá? Se não me engano, fica dois minutos ele piscando, tá? Muito interessante mesmo. Dá uma claridade muito intensa. Então, no momento de emergência, junto com o isqueiro maçarico, né? Eu vou utilizar ele. Aqui eu tenho uma coisa dentro da outra, né? Aqui é um cabo de aço enrolado. Passei da bode nele. Eu rodei com durex. Então, nós temos a lupa. Cortei o cabo dela. Porque o cabo dela atrapalhava o transporte. Então, se eu quiser observar, eu vou usar dessa forma aqui. Aqui dispensa comentário, né? Super bond. Pra você ver, eu uso tanto. Tem um outro super bond. Acabou aqui. Eu coloquei cola de sapato, tá? Cola de sapateiro. Tem dois tipos de cola. Eu tenho aqui nesse recipiente de cápsula de emergência, né? Que não esmaga e não entra água. Esse aqui, de um lado ao outro, eu tenho um durepox, tá vendo? Esse aqui eu carrego a parte cinza do durepox. Então, eu tenho dois durepox guardados aqui. E não vai estragar nem tão cedo. Tem um prazo da idade dele, né? Mas aqui eu consigo transportar sem sujar a mochila. Esse outro aqui eu fiz diferente. Se vocês observarem, eu tenho aqui uma divisória, tá vendo? Uma divisória no meio. Então, peguei a cápsula de sobrevivência e dividi em duas etapas. De um lado aqui eu tenho o A. E do outro lado, de cá, eu tenho o B, certo? Por isso que eu coloquei com duas cores. Então, o erudite, eu tenho as duas composições aqui dentro. Eu posso utilizar a hora que for necessário. Isso aqui é uma vela, tá? Como é que procede a situação ali? Então, eu pego um copo, coloco com óleo, tá? Coloco dentro do copo, isso aqui vai ficar flutuando. Parece que fosse uma boia. Tem um papelão envolvido com papel alumínio. Essa parte de cá vai ficar sugando o óleo e essa parte de cá vai ficar queimando. Então, tá com fogo aqui, o óleo, ele vai ficar alimentando esse pavio por horas e horas e horas. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem um seis desse aqui. Faltou luz, né? Que vai me ajudar muito. Aqui dentro tem uma pasta de poli, tipo jacaré. Aquela pasta verde, né? Uma lima. Um lápis de pedreiro, tá? Coloquei aqui em cima aquela parte da lapiseira. Fiz um entalhezinho aqui, tá vendo? Passei ela aqui. Coloquei fita isolante, caso eu precise. Uma pedra de amolar da Vitor Inox. Era do meu canivete que eu tinha. Ela quebrou. Aqui eu tenho alguns band-aides, certo? Aqui é outra parte, né? Silver tape que dispensa comentários. Uma pedra carburundum, tá? Amolar também. Uma gilete. Aliás, são duas giletes, caso eu precise. Uma lixa, certo? Aqui a parte cá é fina e a parte é grossa. Eu colei e fiz esse pequeno trabalhinho aqui, tá? Então, tem aqui uma parte A e a parte B, tá vendo? Pra afiar. Aqui, junto com a pasta jacaré, tá? Que tá aqui dentro. É o uso como estrope. Esse material contém alguma superfície e vou dando uma fiada, né? Na lâmina. Na parte de baixo, o que nós temos aqui? Nós temos um carretelzinho de linha branca. Fazer reparo. Aqui eu tenho uma bússola. Uma bússola estilo... Essa aqui é estilo militar, tá? As pessoas pensam que aquela outra que abre, pensa que aquela é militar. Não. Essa aqui que é o estilo militar, tá? Ok? Como tudo gambiarrista, tem um arame comum, um arame lovanizado. E um outro arame de bobina induzido. Dois tipos de bitola de arame. Um pedaço de fio pra fazer qualquer tipo de ligação elétrica. Um fusível, certo? Esse aqui é um fusível de 40. Isso mesmo, de 40. Por que de 40? Porque é o maior que o carro tem. E muitas vezes pode queimar o da ventoinha, né? Do veículo. Então, tem isso aqui pra reparo. Tenho aqui um tubo termo retrático. Cara, esse tubo é fantástico. Coloquei, ó. De duas bitolas, tá vendo? Um dentro do outro. Pra transportar e economizar espaço. Então, aqui, como é que trabalha isso? Eu coloco ele... Faço a emenda do fio. Com ele dentro aqui. Passo por cima. Joga um calor. Ele vai isolar. Temos aqui uma pedra de afiar. Não é de amolar. Essa aqui é a diamantada. Essa daqui. E aqui embaixo, gente, eu tenho ainda um parafuso desse. Eu até esqueci o nome desse parafuso. Se eu quiser passar um fio por aqui, pra cercar o perímetro, eu posso também fazer. Então, isso aqui fica aqui dentro. De reserva. Do kit de perímetro que eu tenho na mochila B.O.B. Eu tenho mais um aqui. Aqui eu tenho agulhas. Aqui também eu tenho agulhas também, ó. E aqui embaixo tem suporte pra cartão de memória. Suporte pra cartão SIM. Esse aqui é um pedaço de cola. Cola quente. Então, se eu quiser colar alguma coisa rapidinho, eu aqueço com maçaricozinho aqui. Com os maçaricos. E vou lá e faço a emenda também. Temos aqui três em forca-gatos, né? Realmente, eu tenho que botar mais aqui. Tem esses dois pequenos e esse outro maior aqui. E tem um chip reserva. O chip reserva da Vivo, tá? Tá guardadinho aqui. Esse compreste tem prazo e validade. Tem que verificar. Caso eu dê ruim pra mim, eu coloco esse chip aqui em algum outro celular e já saio falando, né? E esse outro carinha aqui é sal. Se precisar salgar alguma coisa, vai estar aqui também. O que faltou mostrar pra vocês foi esse organizer aqui da Clíderes e Rumos. Vou pedir o Edito pra colocar nos cards em cima ou pra colocar nas telas finais, né? O link que vai enviar você pra assistir o que eu tenho aqui dentro desse organizer. Cara, tem mais coisas aqui. Eu peço a você que se inscreva aqui no Desbrava Tudo. Dá um pulinho lá no Wide Camp Brasil, que é o nosso canal. Também se inscreva, ativa o sininho. Deixa o comentário aqui e o comentário lá, dizendo, ó, o MEC, eu vim pelo canal Desbrava Tudo. Isso vai fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva também nos canais que estão participando dessa corrente aqui do EDC. Que, cara, tá sendo uma aula participar dessa série. Eu vou ficando por aqui e já sabe, né? MEC na área e se derrubar é perante.